Tá, spoiler o cupo aqui... Me dá lobo não, jogo, por favor, não quero mais lobo. Ae, mamute, véi, finalmente. Só tava me dando lobo, cara. Eu poderia trocar esse urso pelo mamute. Embora o urso, ele é um tigane bolado. Eles sabem que eu sou superior. Os Predators vêm! Ferocious! Nós vamos pão! Os Predators vêm! Os Predators vêm! O que a gente fez? Inclusive, deixa eu ver as construções aqui. Ah, as construções são boas. Só falta meter uma guarda em salve. Dá pra recrutar bastante coisa aí. Pelo amarelo, mestre! Tempo amarelo, mestre! Tempo amarelo... No marido... A opção estrangulada no inferno. Essas aqui eu não quero melhorar nenhuma, tá muito longe do front, tem que ver elas que estão no front. Essas aqui dá pra esperar. Não, não, esse é o garagem da Aurora, esse aqui tá mais perto. Monólito, sim. Qual que é o level 3 desse aqui? Essas presas foram acumuladas com expedições nas terras do sul e nas montanhas da Lamentação. Elas são difíceis de obter e portanto caríssimas. Imagina que tá no deserto do caos então, né? Na verdade põe a estrada. Aqui, põe isso aqui pra reduzir a manutenção dos caras. Estrada. Também pode colocar isso aqui pra reduzir a manutenção depois. E agora acho que eu mexo com todo mundo e fiz todos os cercos que eu precisava fazer. É, tá tudo certo. Deixa eu mostrar pra você mudar alguma coisa. Os desertos do sul não tem marco pra você. Até o momento não. Sim? O que tá acontecendo? A Norte chamou. A Norte chamou. A Norte chamou. E lembrei de um cara que eu não mexi, peraí. Lembrei, lembrei, lembrei. Também que eu lembrei. Arca Negra tava aqui em cima. Lorde da Corte Black. Cruel e morto. Eu tava pensando em tentar brigar essa briga aqui, né? Mas eu acho que compensa mais a gente lutar com dois juntos. Com os dois é mais certeza que a gente ganha. Então, pode passar. Terceira província da capital. Ainda não tem marca ali embaixo. Se eu subjulgar a facção do Zlanet, que fica aqui embaixo, pra liberar ela, e ela passar a marca do Zlanet pra uma facção, ela vira meu vassal? Não, mas esse marca é só pros demônios, velho. De teleportar. Eu sou seu melhor em qualquer forma conceivável. E eu vou te romper. Eu vou subjulgar de fato, velho. Não, cara. Não tem paz, cara. Não existe paz com essa facção, velho. Zlanet, a gente pode até fazer paz. Khorne também. Nurgle também. Agora Kairos e Tzint não dá, velho. Porque mesmo em paz você enche o saco. É, Khorne faz paz, velho. Khorne faz não agressão. É mais irônico ainda que fazer paz. Tô louco. Nunca duvidei. Tem dois sangue de hídrico lutando lado a lado aqui. Vai, Malekife, eu acredito em você, cara. Ah, tão deixando os erros dos games passar ali, velho, na moral. Quer apostar quanto ele vai atravessar as cidades do Malekife pra me atacar ali. Em Clarkaronde. Oh, em Carondicar. É, jogo no Amaco só liberar skin pelo que eu vi, virtualização. A maior tempo que eu não jogo, vai ser louco. Nem sei mais jogar aquilo ali. Amor, acercou a cidade. Tá. Caracas? O cara bateu em todo mundo, velho. Tô falando. Preciso matar esses ratos, eles demoram pra caramba. Aí, ó. O cara liberou um orca ali agora. Cacetada, viu? Cacetada, viu? Ih, rapaz. Vai sobrar pra mim pra variar, né, velho. Rico! Ih, eu não tinha mexido o Almirante Marcelo, esqueci dele. Caralho, era pra ter matado a arca negra nesse turno, velho. O cara tava machucado, né? É que fica nesse modo de expansão do pavor pra recuperar, aí não fala que tem movimento interessante, velho. Ele fica como se tivesse acampado. Lá vem. Lá vem. Lá vem. ... Não. ... Caraca, velho. Realmente, todos os problemas que estão aqui pra cima, vai sobrar, velho. Matar a Ariel. Matar a R. L. S.K.V. de novo, matar esse Orc, matar a Moira, matar o Sigvald, matar o Nakari, tudo sobrou pra mim, ninguém fez nada, velho. Império também, matar o Festus, matar os Elvos, matar... quem mais tá ali? Norska, ninguém fez nada. Tudo pra mim, velho. É bem isso mesmo, cara. A competência dos caras é tamanho. Nossa, você não alcançava, mentira, você não alcançava aqui. Mas eu vou matar você. Eu tinha medido esse movimento, você não alcançava. Mentiroso. Cara, não tem, velho. Esse que é o problema atual do Armor 13. Não tem uma força da Ordem que sobreviva. Assim, sobreviver, sobreviver. Mas tipo, que sobreviva realmente sendo útil no mundo. Esse cara não consegue, velho. Em parte, é porque eles preferem se matar do que se ajudar. Também tem isso. Não, os Elvos da Floresta nunca fizeram nada, velho. Eles são tão agressivos aqui por causa da invasão. Senão ele estaria na Floresta parado. Olha lá. O cara passou o meu portão. Ah, passou pro Tyrion. Foda-se, então. Sinceramente, foda-se. Tira o meu vassalo mesmo. Espera, tem alguém com crise de lealdade baixa aqui, hein? Ah, não. Foi evitado, desculpa. Fiquei em choque já, velho. Ih, peguei um Prometeico, velho. Por quê? Eu peguei um Prometeico por saquear uma região do Noctilus? Ok, justo. Dreadlord, pertençoe a permissão. Ah, mas pior que eu tô me divertindo dessa campanha, cara. Não vou mentir, não. Então eu poderia voltar aqui e evitar que esse cara atacasse minha cidade. Porém, não vai rolar. Por razões óbvias. Mas é pra você, minha senhora. Vou colocar esse daqui. Esse daqui. Mamute. Minha senhora não vai dar pra fazer nada. Noctilus não tá em guerra com os elfos, velho. Isso é o que compreende a você de ser fúlico enough para entrar no meu ralmo. Aí você me quebra, noctilus. Izon, boa tarde. Cara, até o momento, o objetivo dessa campanha é destruir os elfos da floresta, velho. Porque eu não aguento mais, cara, velho. Agora, quando que eu vou conseguir fazer isso, é a questão. Porque tudo que eu podia fazer de objetivo anteriormente a isso, eu já fiz. Já virei o referente, peguei a lustra inteira. Nesse ponto, a gente tá bem. Cara, eu vou continuar subindo pra Islanet aqui, senão a gente nunca vai destruir. Só que se eu vier pra cá agora... Esse cara, ele vai... Me atacar em seguida. Então a gente não pode ir lá agora. O que eu posso fazer é tentar meter mais uma bait aqui. E ver se ele desse pra tentar atacar aqui embaixo. Não, a Malekith tá de boa, velho. Pega bônus de batalha. Tá. E seguimos, para cima. Não consigo saber se a minha relação com a Moraf tá boa, porque... É tanta coisa que tá calculando aqui, velho. Esse tipo dá uma arrumada, assim. Mano, não dá pra enxergar nada, velho. Complicado, velho. Mas tá melhorando, aparentemente. Shakira pode subir também. Hi, Beastmaster. Três stacks indo ajudar o front dos elfos da floresta, David. Se não for suficiente, aí esquece. Tá. Tá. Deandregan, a gente já deve estar com o exército pro full aí. A gente poderia atacar o portão da Fênix. Só que depois na cara, a gente vai querer atacar a gente. Que ele vai jogar antes da Moraf, provavelmente. Então não dá pra ir lá agora, velho. O que me espera? Infelizmente. Vou fazer aqui uma emboscada, que vai que ele decide passar aqui pra baixo. Beastmaster. Target também já tá de boaça. Vem pra cá. Movindo o floresta. Supremo Sorcero de Grande. Mestre de crueldade. Um plano vilão. Um plano vilão. Reino seguro. Beleza. Para de cobrar atributo aqui por hora, só pra estabilizar essa ordem pública. Que a confusão de X-20 ainda tá no talo aqui, velho. Kairos, Kairos. Eu não te servei. Por que eu tô com visão daqui, se meu herói nem tá mais aqui? Pelo menos não estou vendo meu herói aqui. Nagaroth. Tá aqui, a gente vai ter que vir até aqui. Até aqui. Derrota corajosa. Desenvolvido. Então, se ela atacar o povoado, vai pegar reforço do outro lado. Então... Deve pegar. Deve pegar. De deixar ela cercando, então. De deixar ela cercando, então. De deixar ela cercando, então. O que você procura? Preto para ravager. De desempenso que virá. Vamos começar. O que é isso? O que é isso? Nós temos um arco Aí realmente ficou difícil, né? Aí realmente é muito difícil fazer alguma coisa. Eu não vou conseguir recrutar a guarda negra porque caramba de cara tá sob cerco. Nonos... Primeiramente, eu sei que esse lanete que tava aqui, o que aconteceu com ele? Sumiu. E o Duflick também que tava aqui e sumiu, legal. Perdi a visão dos dois. A visão do mar é muito bem, meu Deus. Sumiu, completamente. Achei o Duflick. Tyrant de Nagaroth. O que eu acho que ele vai tentar atacar a cidadela do Shumba aí em cima, né? Isso é louco. Drukki, Lord. Drukki! Lord of Fear. O que fazer, que fazer... Cara, vamos chegar perto e fazer uma aparição dele aí. O que faze? 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 Drukki! O problema aqui é que eu não vou ter nada muito bom pra ela, se eu pudesse recrutar a guarda do templo né, mas não vai rolar. As salamandas são muito interessante em matar os monstres deles também, só vai demorar um turn pra puxar. Tem que puxar uma. E a gente pode pegar esse prometeico talvez, e um troll pra ajudar por enquanto. É o que tem, né velho? É, jogar War é assim, né Junior? Se você pegar o mundo inteiro não tem inimigo, logo você ganha. Ravares. Continue subindo, Ravares. Agreeable. Lorde da Corte Norte. Corte Norte. Comandante. Me deixe. Eu vou! Corte Norte. Eu vou ouvir o que você tem que dizer. Corte Norte. Eu vou ouvir o que você tem que dizer. Festa, cara. Festa com quantos? Dez. Tem nem como né, velho. Aliados nunca foram uma opção. Tem como pedir paz com os elfos? Não. A invasão. Só se eu marcasse a opção de interagir diplomaticamente com eles na invasão. O qual eu esqueci. Então temos que viver com isso agora. Vai morar a fé. Eu acredito, hein? Porra, morar a fé é foda. Tem mais quatro full stacks lá, Neste. Porra, morar a fé é foda. Porra. Tem mais quatro full stacks lá, Neste. Ah, não dá. Toda a campanha do Império tá assim, né? Acho que ao invés de eu subir os exércitos ali que eu tô subindo para os elfos da floresta, eu vou descer esses exércitos que estão descendo na costa ali de Skagg. Tudo no vórtice. Vamos limpar o vórtice inteiro e depois a gente foca em matar os elfos da floresta, cara. Enquanto o Nakari existir é um problema. Isso que é o pior da máquina, Nélio. Você quer ajudar ela e ela não deixa você ajudar ela. Fala assim, minha filha, ó, se você atacar esse cara é uma boa ideia. Não, eu não quero. Meu filho, se você aceitar uma cor comercial, você vai ganhar mais dinheiro para você fazer exército e entrar em guerras melhores. Não, eu não quero. Tá bom, então se mata aí, velho. Foi só falar se mata que a Morafe literalmente se matou. Pois é, pedi e a IA fez. O IA, mata o Nakari para mim, por favor. O IA, mata o Nakari para mim. Olha, mano, eu falo. Eles vão atravessar toda a cidade do Malekith para me atacar, velho. Caralho, parceiro. Não aguento mais esses Skagg. Acho que ele tá me irritando mais que os elfos da floresta aqui. Malekith até tá com a cidade dele ali depois de 80 turnos que eu pedi, né? Nós temos um visitante, Bracus. Vamos ouvir eles? Ou florear eles um pouco? Acordo comercial com o Wicked. Sinceramente, você tá em guerra com os elfos, né? Eu quero mais é que você mate eles pra mim. Belacor brotou bem no meio do Império, aí é foda. Cara, quer ver o Império trabalhar bem contra os inimigos dele? Declara guerra nele, pra você ver. Se você declarar guerra no Império, no turno seguinte vai ter 20 stacks na sua costa. ngulo antes de ir aberlar aí ... dimensional. Tirando Ali... Na grande... ... ... ... ... ... ... ... Não, o Morgor não vai pra cima da Bretonnia cara, não perde o foco, o foco é os Elfos! Olha o que vai sobrar pra mim aí também, é uma piada de muito mau gosto, eu já tenho tanta coisa pra resolver, eu estou segurando 4 facções de Elfos da Floresta, os caras não conseguem segurar uma! Isso, vem pra cima de mim, vem! Ai que surpresa que você ia vir pra cá! Não, vai brotar, confia, se você declarar a guerra do Império ele teleporta com a feina do caos em cima de você! Ele tem relâmpago, com certeza, vai atacar! Ah, não tem? Então não morreu. O Slaughter nos chama! Pegue sua espada, nós lutamos! Claramente o Ulfix está louco. Subiu a cabeça. Tem um mod que o Balthazar começa a encatar aí, oxe, por quê? Olha o Morgor morrendo, por besteira, quer atacar a Bretonha, né? Me diz uma coisa, chorou na morte do Dobby, relíquias da morte! Poxa, na morte de Dobby, cara! Harry Potter é meme, zé! É porque Vox Machina é muito melhor que Harry Potter, né? Apenas, véi. Desculpa falar a verdade. É literalmente, o Harry Potter é tipo Scooby-Doo. É um bando de adultos que não conseguem ganhar de um bando de adolescentes. Esse cara tem mais de décadas de estudo de magia e perde para o adolescente. Mas tá bom, é isso aí. Esse irmão Sobele. Ok. Beleza, muita coisa. Nossa! Fórmula 1 aqui em casa agora? Nem, mas o Zlanesh pode me dominar. Demônio de Zlanesh, mandando grau. Vem com a fé em mim. Cara, na moral, velho, esse exército dos elfos aqui atrás me quebrou totalmente. Eu vou lotar para quem estiver aqui, velho, para ir para cima deles. Dríades tem ataque mágico, mas não é perfurante. Casi- Cara, essa estratégia é funcionando, na campanha do Trog. Jogar Trolls até a dizer chega. E eu acredito. O jogo não acredita, aparentemente. Tem que lutar, né velho? Sei lá se vai dar certo isso aqui, vai ser bem sério. Mas só não quero voltar com o Hakkart. Ah, então nesse ponto a gente pode dar bomba. Trolls todos unidos. Quedrelha tem fraqueza contra fogo, então a magia de fogo vai fazer estrago. Vão lá. Ok, está terminado. Não lembro se tem tudo isso de mato aqui no vórtice não, mas tudo bem. A magia deles é de superior, né? Vamos aproveitar que eles não tem arqueiro. Vamos tentar matar a maga deles. Ok, traga eles para mim. A sangue vai fluir. Entendido? Para o rei! Que bom que eu atirei a vontade de vocês, né? Vocês estão atirando por quê? Gente, está desativado. Por que vocês estão atirando? Não tem como, né? Todo dia é uma surpresa esse jogo. Bom que ele está desativado, cara. Por que vocês estão atirando, velho? Halt! Estou atirando! Estou atirando! Estou atirando! Drookie, em frente! Estou atirando! Não é a melhor caveira, mas toma! Não é isso! E aí vem eles! Faça-lhes morrer! Faça-lhes morrer! Faça-lhes morrer! Massacre-lhes! Morrer se espera para a destruição! Para vocês pegarem a Marvel lá no céu então! Vai! Vai! Para eles pegarem a morte! Enemies! Morrer! 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 De novo porra! Morrer! 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 Isso aqui vemos! Morrer! Dabarathi! Battle ready! Enemy in death! Morreu ainda? Dealers in death! Slash! Kill! Talak! True key sorceress! Withdraw! Tígara, abandona isso daí! Vai pra próxima! Deixe eles dançar! True key! Magia! Nagarothic! Set em 4! Sério? Murat is tall! O que é isso? Com seu comando! Volte para a peça! Gratis! Menino! Chariotes! Gratis! Chefe! Apenas! Retrieve! Vou sentir a água! O vencedor do espelho! No ataque! Afinal! Repertar! Rápido agora! Sim! Advanta, rookie! A batalha! Sarion! Talak! Elfroy! Elves escuro! Não, Márcio! Explore-los, Márcio! O Cain! Essas são as degrades com a liderança mais alta que eu já vi na minha vida. Com prazer, por Trakira! Deleu-se na morte! Carnagem se espera! Vamos sair! Sorceras supremas! Advantando! Inscreva-se na morte! DestIGHT! Sempre isso acontece! Dinamarã-rã-rã-rã-rã! Trois de Boa assassinos! Os atrs! Deleu-se-los! Na moral, velho! Corre aí, Líades! Que isso? Caliderança de guarda do templo, cara? Corre aí, Líades! Cuidado por um forte! Aranhas! Pegue suas possuições meagres! Sucrema Sorcero de Gronde! Pega esse Alpha-Bruxa aí, quando a gente vai ter nomado. Beleza. Rakkart. Vamos esperar que esse cara chegou aí, vamos tentar emboscar de novo pra gente pegar ele e fugir. Você, como eu disse, a gente vai desembarcar aqui. A gente vai resolver essa treta aqui do Vords e depois a gente vai pro lugar. Desenvolvido pelo rei do rei. Olá, Mastro de Mastro. Voyaging. A crueldade da crueldade. Desenvolvido e morto. A gente vai passar por aqui enquanto a gente tá longe. Olá, Mastro de Mastro. 10% da taxa de pesquisa vai reduzir metade delas, então. Desenvolvido. Muito bem. Desenvolvido pelo rei. Isso não vai berter. A fauna de Mastro de Mastro da Sincron. Desenvolvido para o último. O sangue de Mastro うbe. Beastmaster Tyrant de Nagaroth Colocando um corso Coloque as vozes Estás com medo, Cairo? As suas cidades estão acabando Temos um acordo Quem falta mexer? Darth Vader Vamos bater na muer aí Que não desiste, né? Somos daqui, meu Vem com graça com o maior exército pra você ver aí Eles sabem que eu sou superior ? Um golpe de arma Arden, Evasão A guarda negra Agora você pode pegar a guarda negra Que liberou espaço de novo Carinha desse Você Três desse Eles acolam apenas para o Rakkar. Coloque a carne de boneco! Nós acreditamos esse lugar! Os wilds falam para mim! Melhor coisa O cara tem Salsamund ali em baixo Tem que tirar isso dele, mas vai ser um pouquinho mais difícil Kaleck Nós acertamos A gente nem vai precisar de você aqui em baixo, pra ser bem sincero, mas dessa aí, velho Se tem qualquer coisa eu mando você pras selvas do sul ali E a gente baixa na cidade do Kairos que tá lá Alendor Esse maluco aqui Ele provavelmente vai tentar desembarcar aqui pra atacar essa cidade aqui A gente vai descer aqui Buscar Ravares Ta chegando também aí já no fronte Oh famosa franja, o sorcero verde do Grão! O Oceano se espera! A VW6 pode colocar... Um aqui e aqui... E o outro coloca também aqui... O Oceano! O Oceano! O Oceano! O Oceano! Enquanto as arcas negras estiverem fundidas ali no... Na fusão do Dragon Ball, não tem muito o que fazer. Hum... O Oceano! Eu acho que... Da pra fazer os meninos do Dragon Ball. Tem um carinha que eu falei que ele tem que melhorar a arcaneira dele porque eu estou enrolando. Será melhorado, amiguinho. Agora.. Tem que esperar subir de leva pra conseguir as outras coisas. Vamos voltar a melhorar as cidades. Despertar para level 5 aqui acho que não lotern, coloco isso daqui coloco de guarda negra melhor das arpias ou melhor melhor a guarnição primeiro e acho que é isso é isso aí, tipo uma cena mudou alguma coisa? onde que tá essa galera das abobinações? mas é claro que ela está aqui é claro é claro jogo, você consegue sempre me surpreender agora que eu não estou com nenhum exército ali eu acabei de tirar o cara da Lúcida acabei de tirar ele e esse maluco apareceu nossa vou fazer um NA para não tomar um ataque nas costas que é o que tem para fazer por hora eu estou lá com um exército montando se ele meter o look a gente bate nele depois seria engraçado se os que tivessem libertado ele eu pensei que ele pudesse chamar ele vassal agora sim? eu estou ouvindo eu estou você é o rei Morathi Eternos bora antes do seu rei ele liberou decreto em algum lugar eu não sei lá onde sei lá onde acho que foi aqui embaixo de novo o que você procura? Beleza Beleza vamos ver se o emboscada vai dar certo agora que se der certo vai ser show de bola humm é, mas aí você trolou, né? achei que você ia vir com o exército na cara junto aí você está me subestimando aí agora sim aí também só mamou hahaha morra Slanesh morra satisfação Aspira você é o próximo Kairos faltam só dois exércitos na net agora excelente exército hein Tyrion só redimentei no Mada eu deveria colocar um colar ao seu neve e um pedaço em sua trás acordo comercial não não confunda as coisas uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa te ajudando contra o Kairos não quer dizer que eu sou seu amigo pega a cidade velho se você não pega a cidade não vai adiantar de nada amigo caraca segundo turno que ele pilha a cidade velho não tem dinheiro para pegar ele pilha e vai embora ainda se inscreve nunca vai morrer porque a máquina não quer matar eles boa, tirou o portão do Laris boa só que estou pensando aqui agora no futuro provavelmente vai lançar novos demônios importantes de Slanesh só que no estado atual do jogo a marca de Slanesh não difere para quem que você está virando vassalo aparentemente todos eles condizem para o Nakari você pega a marca de Slanesh você vira vassalo do Nakari como é que eles vão diferenciar depois de qual marca e qual facção que foi o que aconteceu com a Harganef ali a Harganef estava apanhando para o Sigvold o Sigvold deu uma marca de Slanesh neles e eles viraram vassalo do Nakari que não tem nada a ver com a briga lá em cima mamou o Malekif muito bom na verdade o portão do grifo que o X20 passou é eu achei que ele passou por um laris eu achei que ele tinha passado o portão da águia eu acho que foi o portão da águia mesmo sei lá grifo e águia muito parecido na minha memória para lembrar qual que ele falou mas Morgor não perde essa cidade se você perder essa cidade aí ferrou muito para a gente eu vou tomar um ataque lá nas minhas cidades agora dessa facção da Aerial até que não só usou subterrâneo eu acho que está tudo com guardição lá em cima eu vou transformar uma Zazel no meu vassalo ai estamos emboscados na costa lide com isso até que o laris vai tentar defender o portão da fênix ok agora que a gente bateu os dois exércitos do Nakari a gente pode bater nesse portão é vamos ver né mas por enquanto todo mundo que pega Marcos da Neste vira vassala do Nakari boa vassala pegou a cidade ali hein isso ai né nunca duvidei ih ai azedou ai eu duvidei nossa duvidei pra caralho caralho Morgor grandessíssimo Morgor gigante cara o cara matou dois full stack de Torgovan nunca duvidei nunca duvidei nunca jamais o maluco é simplesmente um deus um homem um homem fera uma máquina uma besta enjalada com ódio ele vence vence e vence um tributo vamos aceitar o ouro pode ficar com a cidade amigo boa sorte de ser empreitado ai se você quiser ser mais ousado ainda você pode tentar pegar esse daqui ó não ta dificil ou melhor você pode tentar pegar esse daqui porque ai o orion não recluta nada ta aqui o cara nem se mexeu aqui pra minha alegria mas ele ta de novo ele vai ter que sair dai não paralelo ta aqui a gente vai descer pra cá troca pera o sangue do sangue por causa das o que é o seu 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 tem que chegar resta pelo sangue o seu no seu Prepays isso vem Aí não tem como a gente ter certeza que dá pra pegar o portão e defender deles depois, tá arriscado. Vamos ficar mais outros emboscando aí, Leandra. Vai estar chegando reforço, relaxa. Kairos, a gente alcança você, Kairos. Esse exército está dos melhores. E eu alcanço você com mais gente. Kairos, olha eu de novo aqui. Olá, tudo bem? Espera aí. Chega aqui. Você pode vir só saqueando mesmo que você não tem alcance. Dois stacks. Vitória pica ainda, facçãozinha desgraçada. Tudo bem, a gente está repondo rápido o Carca Negro aqui em volta. Vem para o mundo. Vem para o mundo. Vem para o mundo. Vem para tudo o que você pode levar. Tat... Vem para o mundo. Vem para o mundo mundo. Que você possa me excluir. Ok, eu vou usar o speed level, pode colocar a força da arma Investida E o seu herói pode colocar Atacor para corpo Aqui está vindo mais um amiguinho Vou fazer a mesma baiting para ele Deixa ele desembarcar aí Poder, desligue! Você vai voltar para Lothurn Pode colocar esse daqui Dart Já tem ele Nonos Acho que você pode seguir por aqui mesmo Espírito Matos Travendo Fica aí, acho que isso é o próximo turno Senão você vai tomar atrição Dormenor Dormenor Eu admiro a sua escuridão Dormenor 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 Decorado Dormenor Deixe suas esmarras Nós lutamos Traz-me seu traseiro Dormenor 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 Vamos ficar aqui pertinho Porque vai que essa arque segue ajudar Dormenor 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 Não está um exército tão difícil É mais monstro Acho que dá pra matar Vai ser eles chegarem perto Tá, quem mais que falta É amigo, sinceramente como você, acho que eu vou voltar aqui Porque, né Eu até ia matar você lá pra baixo, mas depois que aparecer esse cara aqui em cima Tô com um pouco de receio Vamos pra cá Um instinto Grail Um herói beijoso Para ser mostrado Uma manutenção Voro 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 A gente tá dando mais de 19 de ordem pública mesmo. Como é que é possível isso? O que é que esse cara foi embora? Não, tá ali ainda. Você, a gente pode colocar para melhorar as elfas bruxas, mas elas já estão aqui, né? Já tá. Então nesse caso a gente pode colocar para melhorar as sombras. Aqui é Corsair e o Cristal Negro. Opa, sombras. Tá, pode colocar no Marcial de Poder para você. A Praga. Mais uma tentativa de usurpar o seu poder. Um rival contratou uma feiticeira para lançar uma praga em você. Com um rompente de fúria, você envia uma expedição para caçar a feiticeira. Em seguida, ela é oferecida como sacrifício a Kayne, pois essa é a sina de todas as bruxas. Porém, a sua sede de sangue ainda não foi saciada. Você quer que toda a família do seu rival seja condenada à morte pelo fio da espada. Kayne sorri diante desses feitos sombrios e oferece uma benção. A escolha, entretanto, é sua. Benção da Banshee. A gente tem que criar ataque esmorecido. Ou... Escuro do destino. Não, acho que é a benção da Banshee. Kayne pode tomar a terrível forma de uma Banshee. Perante ela, todos os inimigos verão que é desespero. Beleza. Arauto do sofrimento. Armadura. Armadura. Tal, cadê o Kayne lá embaixo? Melhorar a sua arca de novo. Amor! Que tal? Inclusive antes de a gente gastar esse dinheiro... Pera aí... A gente dá um confere aqui, velho. Tá, tem guarnição, tem guarnição... Seria bom ter recrutamento global, agora eu vou mentir não. Na próxima turnê a gente pode ir para cima desse cara aqui já. Se ele tentar chegar mais perto. Então já que aqui em cima não tem nada para melhorar... Pode colocar level 4 aqui... Level 5, ordem pública, guarnição... Level 3... Muralha, porto melhorado... Ordem pública... Esse daqui... Na verdade é melhor guarnição mesmo. Ok, diplomacia, alguma novidade? Quem chama? Iron Brow... Sector... O que? A Morathi quer ser minha vassala, gente. E aí? A Morathi está disposta a me servir. O que vocês acham? A Morathi vai ouvir sua insinficiência. Eu vou nem pedir dinheiro de você, Morathi. Eu quero que você tenha dinheiro, velho. Imediatamente. O próximo é o Malekith, hein? O próximo é o Malekith, hein? O Malekith tem como vassala. Seu próximo é o Malekith, querido Bracus. O Malekith. O Malekith. O Malekith. O Malekith. O cara só passou por cima de três exércitos ali, gente. Dois emboscados e ele passou por cima dos dois, velho. E... vai pela aguinha, olha lá. E... Aí eu vou ter que encarar aquela bronca ali agora, né? Já com a full stack saiu. É, não foi dessa vez, Morathi. O Morathi ficou sabendo que o Hakkar estava metendo pau no Nakarikis também. Que isso, cara. Que isso. Que isso. Que deselegante. Eu queria que a Harganev virasse minhas vassalas, velho. A posição dela é muito boa ali, velho. Ah, essa é a ponta cidade, sério? Meu chapéu Olha o tanto de exército descendo daqui Nossa senhora Tudo bem que esse aqui só tem ilus pavorosa Mas porra Esse aí eu vou matar nesse turno agora Não vai muito longe Tadadadadadadadadadadadadada Amém. Amém. Eu vou mentir, mas a invasão dos elfos está muito chata. Acho que a única coisa que estragou esse nó de camanha para mim foi essa invasão. É só chato. Ah, bigorna do Val está disponível ali, hein? Tem um arco ali. Tá, esse aqui vem para cima. Eu vou aceitar mesmo assim, só para matar o exército inteiro. Por sua vontade de nos ensinar! Boa, levando reforços. Nunca duvidei. Ih, mamou. Ó, bateu. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Só dois segundos atrás. Beleza. Beleza. Aqui, pode deixar com ele a relíquia. No zoom foi ferido de novo. Troll. Rackart. Cara, vamos encarar essa briga aí para tirar a cidade deles, vai. Estarei tão cedo de uma tropa minha, velho. Vai me encerrar e me encerrar. Mas espera aí que a gente já luta. Abre a gente vai se juntar em cima desse maluco aqui. Estarei tão cedo. Mas espera aí. E vai te cedo. Não quer que seu cedo. Não quer que seu cedo. Não quer que seu cedo, mas não quer que seu cedo... essa parte aqui, reduz a manutenção morar no dragão vixi, peraí, porteiro um convite de dragão foi descoberto nos picos sinuosos e traçuízes ao redor de uma de suas propriedades o espécime que está lá reside em estar velho e cansado e é dócil bastante para oferecer um dos seus escamas anciãs cheio de magia quem tem o dragão deseja um sossego para descansar em paz se eu aceito a oferta, eu prefiro matar a fera gigantesca mate a fera qual que é a quantidade que um dragão velho vai ter pra mim? ainda mais fazendo nada ah, vamos passar aqui já tem retardo vocês estão full ainda qual o problema, Tularis? perdeu a vontade de brigar agora? Market bodem amine vá queTech statistic cidade e Grandma khan Peña o meals Minha força! Vicious Dreadlord! Vicious Dreadlord! Fear my malice! Set as sails! High Beastmas! Noble of Nagaroth! O Druk. Nós temos um deal. Nós vamos fazer eles morrer! Com haste! Senhor do Corpo Black! Você pode colocar esse raio aqui muito bom. Você pode colocar esse raio aqui muito bom. Você também de montar exército aqui. Vamos atacar essa comédia aqui. A gente está abalando aqui. Agora vai ficar aqui na cidade para repou porque está vindo mais bronca aí de Harganeth. Senhor do Corpo Black! Senhor do Corpo Black! Senhor do Corpo Black! Senhor do Corpo Black! O do Corpo Black! O do Corpo Black! O do Corpo Black! O do Corpo Black! A gente está abalando aqui. Eu não entendi. Não entenda! O do Corpo Black! Na verdade... É isso daqui. Vamos pegar a TV Cavador do Gênero. Porque você também vai ter montagem de gênero. Vai ficar mais legal. Morgula. Mentei aqui, que você ainda vai estar em Lothurn. Recute essa galera aqui. Jubileu. Jubileu, pode pegar para você um desse daqui, um desse, um desse, dois desse e depois eu vejo o resto. Nonos. Tentaram bloquear seu exército, não deu muito certo. Encontre-lhes a crueldade da natureza! Espíritos de religiosos. Eu mando os Espíritos. Se transformar o Azeio em vassalos, ele normalmente nunca se expande. Fica com essa cidade aí. Não, não, não. Hum. Esse almirante aqui. Aqui... Aqui... Talvez o Senhor se tivesse. Tirante do Nagaroth. O Oceano se tivesse. O Oceano se tivesse. O Senhor Druki. Aqui em Alba também dá pra montar um exército. Vou tirar esse negócio daqui. E pode tirar essa estrada também. Porque eu nunca vou deixar o Senhor aqui atrás. Vai ser sempre aqui na frente. A gente mecanica deve estar mega escura, né? Eu não acendi a luz ainda. Ah, até que tá de boa. Tampou que eu vou acender a luz, gente. Só mais 72 horas aí. Oh, Jesus. Estou pregando o sangue. É, você pode voltar pra cá. Estou pregando o sangue. Muito bem. Seguindo as ordens. Leve-os para o inferno. Leve-os para o inferno. Avares. Leve-os para o inferno. Leve-os para o inferno. A força de inferno. A força de inferno. Se não vai alcançar ali ainda, então só chega perto. Leve-os para o inferno. E o inferno. Acho que eu vi que está com três cidades, né? Algo assim. Quatro? Ah, tem uma aqui para trás. Nós somos meu malice Vamos lá, só ver se a muralha não vai bugar e a gente consegue jogar alguma coisa ali na batalha Pra variar Tá, então ó, pra não pegar as torres level 5 no máximo Atirando a gente, a gente pode fazer a seguinte bait da bait, né, que a gente fez com o Cruzeff of Noble A gente coloca as infantarias aqui, esconde na árvore As sombras aqui também Deixa as carruagens aqui à mostra, que é uma unidade rápida pra gente mudar de lugar O ídolo não tem como se esconder, então ele vai ter que ficar aqui também quietinho Os Trolls conseguem se esconder? Consegue Então Trolls aqui, o ídolo consegue? Não consegue A cárcere vai ficar aqui, eu tô com vocês Beleza, todo mundo tá escondido, então perfeito Ainda assim colocaram aqui uns cavaleiros do caos de Lanesh, mas vambora Eu vou pegar aqui o Hakkar, deixa eu destruir essa torre Aproveitar que eles não tem arqueiro, né Aproveitar que eles não tem arqueiro, né Tem muita torre pra derrubar, nossa Tô vendo ali dentro Mas pode começar a vir pra cá também Vigilhantes, padrões O que é isso? A força é majestade! O que mais é essa aqui? Sorcero! Sorcero de Grunth! O hoste de misericórdia! Talak! Cade! Música Vamos, 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 vamos! Música Beleza, entra aí! Sarnesha! Sarnesha! Batalha pronta! Sarnesha! O vizinho é um pouco escandaloso gritando pra garagem. Destrói! O hoste de misericórdia! Sorcero de Grunth! Estou abrindo! Para o convicto! Sarnesha! Jarrion! O carnaval espera! Sem sobreviver! Rekka! Vem ajudar com esses diabos Lanashki agora! Calde-lobidos! Abre-se! Sorcero de Grunth! Certo! Os inimigos derrotaram! São inimigos que são inimigos! Música 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 Tá quase... Estou chegando ai meus pesos pesados. Música 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 Eu sou o inimigo da mágica, meu cano! Estão usando a mágica! Estamos prontos! Você pode voltar a você, sai dos grupos! Vamos para a batalha! Olhe para os inimigos! Os deus negros! Dois destrutos! A carnagem espera! Pronto para governar! Estamos prontos para o murder! Está terminado! Preparam-se, inimigos! Noidor de almas! Vem, Fakira! Baby! Você tem que tirar do grupo! Ala, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 15, 13, 16, 12, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 20, 19, 20. Mestre de dragões! Eu sei que você ganhou tudo! Eu sei que você ganhou tudo! Eu sei que você ganhou mais! Vira Purpurina aí... Nascido! Vira Purpurina aí! Vira Purpurina... Por favor! Vira Purpurina aí! Com alegria! Em seguida para o murder, deus negros! Em seguida para o slaughter! Senhor de Deus, Jesus! Muita barricada, torre! A morte está em frente! Tem que matar alguém ali pra chamar os caras pra meio, tipo... Ou não, tem uns caras vindo aí. Deixa eu vir. Vou matar essa tentadora que tá aqui, tipo... Essa parte parece que é um maluco. Tem que ir para o combate. Com mim, criaturas! Eles são indecisos se querem vir, se não querem. Mas a gente sabe que se elas deram a cara ali, nós vamos pegar um... Não! Fica aqui pra chamar a atenção delas. Rookie! Sem dúvidas! Avançando! Criaturas! Todos! Carriantes! Avançando o desespero! Vem comigo aqui no caso de Argane. Vem comigo aqui no caso de Argane. Vamos resolver uma treta aqui na esquerda. Avançando! 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 Os pedras estão desesperados! Avançando! 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 Vem comigo! Eu venho do caos! Descure! Avançando! Me aproxima! Atenção! Destrua eles! Atenção! 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 Seu general sozinho junto com uma tentadora? Batalha preparada! Slaughter! Kale! Pronto para a gente corrigir! Tareia! Pelaça-os! Pelaça-os! Chariotes! Pelaça-os! Atenção! Morreiros semelhantes! Morreiros semelhantes! O sangue para o Kain! Duruki, avançando! Me assiste! Atenção! Preparam-se, heróis! Carancar, ex-perto! Agora eles vieram! Foi só pedir com carinho! Atenção! 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 Para destruição! Atenção! Pega e teceu uma galerinha aqui agora, hein? Dá um debuff geral aqui! Dá o lance de ambar, mas pega direitinho! Tá ok! Agora eu preciso de ajuda aqui com essa tentadora! Atenção! Porque a manchigra estava ficando em pedaços ali! Pega eles! Cuidado! Os cavalos estão contra nós! Os inimigos estão contra nós! Os inimigos estão contra nós! Master! A gente está mais limpa! O Cof! Vamos sair! O Cof! A gente está com você e você está com o Cof! A gente 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 está com o Cof! Nosso cifreiro é majestuoso! Veja o verdadeiro poder! Glória ao Cof! O Cof! O Cof! O Cof! O Cof! Eu fico! Nosso cifreiro é majestuoso! O Cof! O Cof! O Cof! O Cof! O Cof! Quase de Ela! A gente está com o Cof! O Cof! Não! A alguma nova, vaca, vaca... A tentadora está viva ainda. 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 Pode vir para cá. Espirito de Lanet ali na frente. Vamos chegando nos últimos. Espera aí, espera aí, espera aí. Espirito de Lanet é o quadro. Só um gelinho para ficar relaxado. Caçadores Brutais Lanet. Dá para matar de boa também com uma guarda negra. Tem mais alguém desse lado? Só tem um saltador devoto ali. Deixaram mais fraco para o final. Deixaram mais fraco para o final. Estão sofrendo por todos. Estão sofrendo por todos. Estão escutando. Correns escutados. Vamos para a batalla. Estão escutando. Estão escutando. Estão escutando. Chegamos... O que é isso? Toda a morte e desespero! Executores! Podem sair daí você, gente. Tô dando um pro meio aqui, porque é onde eles têm que defender. Não adianta ficar correndo pra lá e pra cá na cidade, né? Elfri! Ninguém! Acabou os... Só esperar derreter quem não derreteu. Alguém tem que derreter. Aqui. Não consegui ver o que era. Mas estão pegando o meio. Opa! Carruai ceifadora perdida. Tchau, meu filha. Muito bem! Muito bom, velho! Que cerco! Herói caralho! Toma aí, herói aqui em cima de Lanesh. Tchau, muito bom. Concero, dengue cálculo com misão de energia! rota arras! Tchau, l